Voltei. Então, vamos terminar? Fazer a pintura daquele rostinho que eu fiz com o olho enxertado? Bom, aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis. Lápis, cadê você? Aqui. Pra quem não tem muita firmeza na mão, ou só pra demarcar mesmo, você pode fazer aqui com o lápis, tá vendo? Ó, a marcação da bolinha do olho. Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho aí. Tá? Pode fazer dos dois lados pra facilitar. Vou fazer do lado de cara. Procurei fazer o mais redondinho possível. Deixa eu ver se tá certinho. Acho que tá. Ó. Assim que eu faço. Vou usar canetinha, tons de azul, que eu vou fazer um olhinho azul. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Quando eu falo pra vocês que quando eu comecei eu não tinha material, pra vocês terem uma ideia, a canetinha que eu uso pra pintar o olhinho, agora que eu aprendi, eu usei ela, antes eu não sabia pintar, usei ela pra fazer um marcador de boca. Como é que eu fiz esse marcador de boca? Deixa eu pegar um pedacinho aqui de massa pra ver se funciona ainda. Ó, faz de conta que isso aqui é um rostinho, tá? Isso aqui é uma unha postiça, gente. Eu peguei uma unha postiça, ó. Pra vocês verem. Emborquei ela aqui assim, né? Coloquei ela aqui com um pouquinho de tech bond. E vim aqui com uma fita crepe, né? Fita adesiva. E coloquei aqui. E eu uso ela, uso até hoje, quando eu quero uma boquinha desse tamanho aqui. Pra fazer, fazer... Boquinha. E sem contar que, ah, quando você compra a unha postiça, vem aquela quantidade, né? De unha, né? Então você pode fazer de vários tamanhos. Ó. E uso pra fazer boquinha. Não fica bonitinho? Entendeu? Então, quem tiver com pouco material, quiser fazer um marcador de boca legal aí, funciona, fica fininha a boca, não fica muito aberta. Show de bola. Ótima dica, viu? Mas eu vou usar essa parte de cá hoje. Então, vamos lá. Canetinha escolar, dessa normal, tá? De que as crianças compram pra colégio, tudo. Tranquilo. Nada de... Deixa eu... Eu vou ter que virar pra mim, gente. Porque se eu sinto essa bolinha, vai dar ruim, né? Então, vamos lá. Aqui eu peguei um molde. Um molde só pra apoiar. É, fala nisso, ó. Esse molde aqui é da Laura Siqueira. Eu uso muito pra fazer a cabeça também. Cabeça grande. É muito bom esse molde também. Ó. Vamos lá. Eu vou apoiar aqui a mão. E eu vou fazer a bolinha do olhinho. Aqui. Começar pelo lado de cara. Me baseando aonde eu risquei, certo? E vou pintar por dentro. E vou pintar por dentro. Geralmente, por dentro eu gosto um pouquinho mais claro, tá? Aí, o que que eu faço? Pinto por dentro. Tem que tá bem sequinho, tá, gente? Deixa eu tapar aqui pra não ressecar. Pego um cotonete, tá? Molho. Tiro esse... Esse cotonete tá... Tá... Tá sujo de marrom já. Deixa eu pegar um cotonete. Ó. Ó. Passo na água. Opa. Não tô passando na água. Só não é pra dar banho no boneco, não. Ó. Tiro o excesso. Vem aqui, ó. Tá vendo? Deixa a borda mais... Escura. Deixa eu fazer aqui. Um... Não tem nenhum algodão. Ah, tá aqui. Ó. Eu tenho uma vasilinha com algodão. Eu vou pegar um palitinho pra ficar mais fininho pra eu tirar as beiradinhas. Ó. Ó. Vou pegar aqui, ó. Um pedacinho de algodão. Coloquei aqui na pontinha do palito. Porque o cotonete, como ele é redondinho, às vezes em certos cantinhos ele não vai. Então, vamos lá. Vou umedecer novamente esse palitinho. Tirei o excesso da água. E eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. E aí, com outra ponta do palito. Pode ser fácil. Você faz assim, ó. Isso aqui eu aprendi com a... Com aquela... Acho que é... Isabel Artes. Que ela ensina a fazer olhinhos. Gente, assiste os vídeos dela. É muito bom. Aí, você dá uma puxadinha assim. Não vai aparecer no vídeo. Não aparece muito. Mas ele dá um efeito bem legal. Tipo, fazer aqueles risquinhos dos olhos. Ó. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos fazer a outra bolinha. Certo? Vou pintar no meio. Tirar o excesso. Com o cotonete gordinho. Tá? E limpar o restinho. Pra ficar essa borda mais fininha. Com o palitinho com o algodão. Que dá mais... Dá mais certo. Por ele ser mais fininho. Você consegue pegar uns lugares mais... Aí, daria o quê? Uns dois minutinhos. Pra secar. Bem. Eu tô com o ventilador ligado aqui. Não sei se vai adiantar. Mas... Qualquer forma... Vou pegar aqui, ó. Deixa eu botar aqui na frente do ventilador. Um cadinho, gente. Só pra... Ó. Vou pegar o tom de azul mais claro. Tá vendo? E vou passar aqui por dentro. Tá vendo? Vamos esperar secar. Tá bem úmido ainda. Tá vendo? E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o cotonete. Vou umedecer na água. Tirar o excesso. É porque eu acho que não sei se no vídeo tá dando pra ver. Mas fica um tom bonito, né? Uns dois tons de azul. E vou... Tirar o excesso também. Lagarinho, gente. Pra não... Se você de repente achar que sujou... Sujou, tirou demais... Você espera secar e começa de novo, tá? Ó. Pra mim, já tá do meu agrado. Enquanto essa parte... Da bolinha seca pra eu fazer a bolinha pretinha do olho... Eu vou fazer o cílio. Agora que vai dar ruim, galera. Porque a minha mão é só o ó. Hum... Eu tinha um pincel aqui. Verde, que eu acho que era mais fininho. Deixa eu ver se eu acho aí. Nossa, acho que esse é muito fininho. Tá, peraí. Vamos tentar fazer com esse mesmo. Vou pegar a tinta preta. Vou molhar aqui a minha... Minha mão ou uma tampinha. Deixa eu pegar aqui a tampinha do... Tá. E vou diluir essa tinta... Aqui, pra ficar bem rasinha. Bem ralinha, tá? Bem ralinha, ralinha de tudo. Não, só pra ela poder correr melhor. Já tá bom. E vou fazer o cílio. Agora reza, galera. Reza com força. Porque senão eu vou borrar toda. Então, vamos lá. Vou seguir daqui, ó. A pontinha do olho. Bem devagarinho. E vou puxar aqui. Tá vendo? Nossa, caguei as orelhas do bichinho. Olha aí. Que maldade, gente. Deixa eu levar aqui. Tô falando pra vocês. Eu e a tinta, gente. Não se dá muito bem. Tem que ser um dia que a gente esteja... Apaixonado uma pela outra. Porque senão dá ruim. Com o cilhão, né? Foi exagerado. Ó. Mas eu gosto de cilhão, né? A gente vai ficar aqui. Vou tirar os céus. Eu vou começar do lado de cá. Novamente. Oi. Oi. Esse aqui é chupo menor. Vamos lá. Bom. Bom, não vai ficar mesmo, né? Assim. Espero secar. Venho com a tinta marrom. Nossa. Toda cagada de... A cabeça da bichinha. Toda cagada de tinta. Ah. Foi aqui que sujou, ó. Deixa eu limpar aqui, galera. Peraí. Senão eu vou fazer lambança. Cadê meu álcool? Não vou fazer lambança. Segui foi o dedo. E aonde ele pega, já viu, né? Ó. Pra isso, é bom a cabeça tá bem sequinha, né? Apesar de que... Aqui vai cabelo, né? Olha como é que tá ficando, galera. Vou pegar a tinta marrom. Minha tinta marrom. E vou fazer a sobrancelha. Gente, cadê o pincel? Ah, molhado. Na água. Esse é um marrom escuro, viu? Esse já tá bem ralinho, que eu tinha enchido ela agora há pouco. Vamos lá. Vou puxar a sobrancelha. Vem? E ficou assim. Vou fechar a tampinha. E agora que já tá mais seco, eu vou fazer a... A bolinha do zóio. A bolinha preta. Cadê o... Perdi a tampa antes do meu pincel. Vamos lá. Cadê o meu boleador? Ó. Esse aqui. Esse aqui acho que é ideal. Ou esse aqui é maior. Não sei. Bom, tá ficando assim. Agora eu vou fazer a parte preta do zóio. Ó. Vou pegar o meu boleador. Botar a tinta. E vou... Marcar aqui no meio. Assim. E vou marcar do outro lado. No meio da parte azul. E ficou assim. Ok? Ó. E fica aí. Não faz lambança não. Cai não. Vou fechar essa tinta. Porque senão dá ruim. Deixa eu limpar a minha mão. E tenho que esperar um pouco pra depois fazer a bolinha preta do zóio. Tá bom? Deixa eu passar um blush. Cadê? Eu uso um pincelzinho desse da... Se não me engano, acho que é Macrylan. De maquiagem. Era meu de maquiagem. Eu uso pra fazer a... A pintura. Como eu não gosto dos rosa, 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 rosa. Eu uso o... Pinto aqui, ó. Um pouquinho no laranja e um pouquinho no rosa. Tá vendo? Tiro um pouquinho do excesso aqui na mão. E vamos dar um... Uma coradinha nesse roxinho, né? Ó. Como ela já tá com um tom mais... Alaranjado. Essa... Essa massa que eu fiz. Ok? Vou dar um pouquinho aqui no meio, assim. Em cima do narizinho. Tá? E vem aqui no rosinha... Tiro um pouco o excesso aqui. Pego o vermelho... O arrozinha mais escuro aqui do meio. Aqui, ó. E vou passar na boquinha. Essa é bem forte, porque, querendo ou não, o gispastel sempre sai um pouco, né? Olha. Como ficou. Não sei se vocês conseguem ver direitinho. E tá faltando só o... O pinguinho do... Do olho. Mas eu tô com medo de fazer... E borrar esse branco. Esse preto. Entendeu? Depois eu vou vir botar nesse... Nesse corpinho aqui, ó. Entendeu? Que eu já tô deixando preparada. Ela vai ficar nesse corpinho. Será que eu consigo, gente, fazer sem borrar... Uma... Uma pintinha branca aqui nesse zóio dela? Porque modéstia parte. Modéstia parte não. Falta de modéstia mesmo, né? Eu sou... Uma bosta. Pra fazer isso. Mas vamos lá. Aqui. Aqui. Tem que fazer outros embaixo, gente. Mas eu não vou conseguir. Aqui. Aqui. Depois que secar, acho que fica melhor. Ó. Ficou assim. Tá? Não sei se tá dando pra você ver direitinho. Se vocês quiserem depois, vocês podem vir aqui e dar um... Como todo mundo gosta de fazer. Deixa eu botar aqui. Deixa eu tapar minha canetinha. Senão a canetinha vai secar. Esqueci. Deixa eu pegar... Onde eu botei o palito? Aqui. Faz um... Dá só um... Pinguim de luz que o pessoal fala, né? Assim. Ok? Deixa eu colocar aqui. Assim. E tá pronto o meu rostinho. E deixa secar muito, 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 muito bem. Ok? Bom. Fiz com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se gostarem. Dá um joinha lá. Compartilha. Que tem muita gente que tem vontade de aprender. Esse é o meu jeito, tá, gente? Por favor. O meu jeito de fazer. Tem muita gente que faz de outros modelos, outros formatos aí. E também fica tão bom quanto qualquer outro. Então, bora lá assistir o videozinho. Tentar fazer. Passar pra quem vocês acham que também tem dificuldade. Então, bora lá. Beijo grande pra todo mundo. Fiquem com Deus. E não deixem de curtir e compartilhar, se possível. E se inscrever. Beijo. E não deixem de curtir.